Oi, meu nome é William e essa semana eu vou ajudar meu pai a montar uma instalação num shopping aqui da minha cidade. E ele vai explicar um pouquinho melhor pra vocês o conceito da instalação e aí vocês vão ver todo o processo de montagem. Eu gosto muito dessa ideia de material, reaproveitar materiais, né? E aí recebi o convite desse shopping de utilizar os materiais, os materiais que eles descartam pra transformar esses materiais em uma obra, uma peça. Eu pensei muito na ideia da arte urbana, né? Porque a arte urbana tá muito ligada a isso, né? Que deteriora, que se acaba, se desgasta depois de um tempo. Não é uma coisa eterna, né? Que dura. O mesmo cara vai lá e coloca um vidro, uma redoma de vidro, mas aí já foge da proposta. E aí a gente tá esperando agora o pessoal da segurança que vai levar a gente a um setor que tem muita tralha, muita coisa que tá pra ser descartável. E aí lá nesse lugar a gente vai dar uma olhada no que tem, que é interessante, que possa ser aproveitado pra ver se a ideia rola, né? Eu tenho alguma coisa na cabeça, assim, mas eu sei que vai chegar lá, vou ver e vou pensar em outra coisa. Isso que é legal, né? Agora a gente tá numa parte do shopping que tá em reforma e é daqui que meu pai vai tirar os materiais pra montar a instalação. Então tem várias sobras aqui de sucata, de madeira, peças que não estão sendo utilizadas nessa reforma, para fazer essa peça. Seuparei algumas coisas de algumas lojas que estão de reforma, de trufor, de duro. Eu esperava outros materiais, né? Eu esperava mais umas coisas mais tambor, lata. Achei pouco disso, né? Muito material lisinho, fácil, né, de trabalhar. Queria umas coisas mais difíceis, né? Vou dar uma passada amanhã, deve ter outros locais com outros materiais. Vou ver se eu encontro outras coisas. Hoje já é quarta, voltamos aqui pro shopping pra ver se a gente consegue terminar hoje. Daqui a pouco a gente vai começar a montagem. Meu pai foi num outro espaço do shopping, onde a gente tava até um tempinho atrás, pra pegar as peças que deixou separado e aí já começa a montagem hoje. É um espaço bem legal, é bem aqui na entrada do shopping, que eu tenho umas escadas rolantes. E a entrada do shopping fica aqui, em cima. É isso, vou mostrando pra vocês conforme a gente for montando. De dois, né? Eu guardei umas coisas lá no carro. Garagem 2. É, vou buscar agora pra pegar lixo. Deixei bastante coisa lá no carro. Eu fiquei preocupado que vai transportar, e como é grande, ele traga de um lugar pro outro. É uns manequins velhos, fica legal. Meu pai trouxe algumas coisas que estavam paradas lá na oficina dele. Isso daqui é tudo do shopping, e aqui é tudo que meu pai vai usar de equipamento dele. A gente se vê um bagulante ali pra pra pegar-%, isso daqui é o doença, e aqui é tudo bem. Qual a minha amicina de o hospital, que vocês foram por2000, dizem quando a semana, Por hoje vai ser só isso, pintamos toda a parte, tudo de preto, aí daqui dois dias na sexta-feira a gente volta, aí o pai vai aplicar os desenhos aqui pra dar essa sensação de, como que fala? Tridimensionalidade, não sei se essas palavras existem, mas é isso. Quer dar um recado? Ah, cansado. Agora são que horas? 3 e 5 da manhã. A gente transformou num expositor, então isso virou um expositor agora. A gente vem com a imagem aqui, cada ano não vai ter uma imagem. Isso. A gente espera que tenha esse resultado, né? Porém na hora pode ser que tenha outro. Vai ficar legal. Fabulous. Estamos de volta aqui no shopping, pra mais uma etapa, e acho que ainda não vai terminar hoje, a gente vai ter que vir mais alguns dias. Hoje a gente estacionou aqui na Doca, um outro espaço, que tem um monte de material aqui de descarte do shopping, e meu pai já foi lá dar uma fuçadinha, e a gente achou uma coisa muito legal. Uh! Acho que fez algumas alterações também. Teve mais algumas peças que a gente trocou de lugar, inseriu. Essa daqui vai pintar ainda, essa daqui meu pai vai colocar agora também. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Estamos indo já, hoje foi mais rapidinho, foi só pra fazer as marcações, e amanhã ou no domingo estaremos de volta, mas acho que é amanhã já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.